E aí pessoal, beleza? Vamos aqui dar continuidade aos nossos vídeos de Symphony of the Night, né? A gente vai agora lá pra cima pra poder acessar a última parte do mapa, acredito eu que não tem mais nada pra fazer aqui E futuramente a gente ter acesso ao castelo invertido. Vamos lá então E aí Ah Oh 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 E aí E aí E aí E aí E aí Ah 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 Mas que o neto estava esperando Responde O que você deseja esse tal Drácula Onde Drácula renasce a cada 100 anos E A minha missão já foi cumprida Mesmo assim Alguém é um sangue que entrou para lutar com ele de novo Percebi que se eu continuasse ajudando ele Mas os patados poderiam durar eternamente E aí E aí Isso Que assim seja E aí Pessoa E aí E aí E aí E aí E aí E aí e está quase perto. O que foi que eu fiz? Droga O que foi que eu fiz? Obrigado, Alcardo Obrigado, Alcardo Obrigado, Alcardo Alcardo? 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 O mesmo que ele derrotou o condicionado do Drácula? Não importa agora O que você está fazendo? O que você está fazendo? Sim Sim Acho que sim Maria Alcardo, Alcardo Alcardo, Alcardo 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 Alcardo